Com a nota Walter Fanta, um grande especialista em museu, responsável pela edição que vou falar aqui a pouco, um dos grandes conhecedores e editores do spoiler, a obra pressupõe uma opus fantasi, na qual o que está escrito suscita o sonho de uma obra ideal, que se sobrepõe, se completa, é essa que existe atualmente, uma obra ideal na sua substância, na sua forma, no seu efeito. O Nahras, vou passar a usar esta expressão que eu sou que se usei, dos estudos sobre Muzil. Nahras é espólio, mas quase nunca se traduz neste caso. O Nahras de Muzil é, de si, um problema em aberto, no que toca em particular a O Homem Sem Qualidades. Walter Fanta faz o elenco de todas as variações sobre a obra, alimentadas pelo Nahras ao longo dos anos, desde o esforço para alcançar a verdadeira conclusão do romance, numa primeira fase, dentro do trabalho filológico, a partir dos anos 50, esforço que Fanta qualifica retrospectivamente como um esforço neo-escolástico, conseguir saber qual é a verdadeira conclusão do romance, até a aceitação da natureza ensaística da narrativa da Muzil, o que conduz a aceitar o seu final fragmentário como uma circunstância natural contingente que já não perturba os leitores. A própria evolução editorial do romance implica sempre uma articulação profunda com o Nahras. A primeira edição de Adolphe Frizet, de 52, dispunha os materiais dos poli, portanto, no terceiro volume, digamos assim, em sucessão, usando de muita energia criativa nas palavras da Fanta e criando por meio de intervenção editorial um fim sintético para a obra. Esta edição teve um grande impacto porque sobre ela fizeram-se todas as traduções, ou quase todas as traduções que figuraram do Homem Sem Qualidades durante décadas. O mesmo Frizet produziria uma nova edição, talvez o grande filó do Museu, como editou os diários, etc., produziria uma nova edição em 1978 com uma orientação já muito diversa, renunciando à sequenciação narrativa dos materiais do Nahras e dispondo a esses textos em ordem por uma lógica inversa, fazendo com que o romance termine com as primeiras versões, quando ainda se chamava Der Spionne. Em 1992, em 1992, seria editado um CD-ROM, que no fundo veio ratificar o desinvestimento crítico na questão do final do romance. Os editores do CD-ROM partem do princípio de que o Nahras deve ser considerado, e cito, uma parte independente da obra, uma unidade completa por si e que tem de ser apresentada em contato. Por essa razão, o CD contém apenas a transcrição das pastas e cadernos do Nahras. Convém citar neste ponto a descrição de Fontaine. Esta primeira edição digital dispensa o aparato histórico crítico das reconstruções da obra. Não é uma reconstrução. Vão ser isso. Exponde o utilizador a uma incomensurável massa de manuscritos, numa disposição impenetrável, e ao fazê-lo predispõe a um tipo de uso que procura citações e tópicos particulares, ao mesmo tempo que a desinveste no seu contexto, nomeadamente a data em que foram escritos, o seu lugar no romance, e o nível ou fase que o texto lhe atingiu à data da sua concepção. É uma transcrição das milhares de páginas, dos capítulos, etc., sem tentativa de reconstrução ou sequenciação. Na nova edição eletrónica de Muzil, com data de 2008, a complexidade dos problemas da edição do espólio de homens sem qualidades foi enfrentada recorrendo à hiperligação. Assim, a continuação do romance no Nahras é oferecida de duas formas. Por um lado, temos aquilo que a Fanta chama a sua forma essencial, a disposição dos manuscritos num arranjo narrativo coerente, que recupera 11 sequências de esboços de capítulos. Ou seja, há 11 possibilidades de continuar o romance tal como ele está no 2º volume de 1922. Portanto, pode-se poder continuar, portanto, seguir 11 caminhos, com um certo capítulo. A isto chama a Fanta a forma essencial. Por outro, temos aquilo que a Fanta chama a forma acidental do romance, transcrita tal como foi deixada no espólio, e aqui voltaremos ao CDV de 1922, isto é, no seu agrupamento em pastas. Ponto decisivo, a forma essencial e acidental estão conectadas por hiperligação. Desta forma, a constituição dos textos torna-se transparente. Uma frase à qual já vou lutar. Isto são palavras da Fanta. Desta forma, com a hiperligação, a constituição dos textos torna-se transparente. Todos os textos são identificados quanto à sua cronologia, portanto, em todos estes marcadores, filólogos, à sua localização num capítulo particular e ao seu lugar numa sequência dos vozes. Quanto ao sistema de referências cruzadas do museu que se abeira das 100 mil, a edição digital reperdua-se por meio de hiperligação. Ou seja, quando há uma referência cruzada, carrega-se e vai-se ter onde o museu queria que se fosse ter. O usuário pode, pois, navegar para a frente ou para trás, ou na vertical, procurando assim todos os poligrafos. Resumindo, o nafrase é maior do que o texto editado em vida por Moussa, sob o título O Homem Sem Qualidades. Mas a sua própria natureza não permite que o disponhamos quer como continuo, quer como continuação dos dois volumes publicados em 1930 e 32. Aqui começam os problemas e começa também a felicidade dos filólogos, tópico a que regressarei em Vita-Volva. Porque o nafrase é parte indiscutivelmente do romance. Mas não parece haver um livro que possa acomodar esses milhares de páginas sem que a ideia do livro seja ela mesma posta em causa. Recordo, com Benjamin e com Belvaro de Batista, que dizer a que livro ou romance vai dar no mesmo. Já que o romance é aquele género não pensável historicamente fora, da forma do livro, e também fora do printing de Capital. A partir de uma certa altura. Esta dificuldade da comulgação parece conduzir também, inevitavelmente, ao digital. Que resolveria aquilo para que o analógico não tenha literalmente lugar. Se em 1992 o digital era um CD-ROM, hoje a sua forma preferencial será a net. Embora esta edição não esteja online. Esse é um aspecto curioso. Não está online, isso é uma recente. Que em princípio resolve os problemas da falta de espaço que o CD-ROM comportar. As questões que o narras de um homem sem qualidades nos colocam podem talvez ser resumidas, mas de facto não esgotadas, na meta-questão, o que é um livro. Neste caso, que nos interessa em particular para o livro de sossego, a passagem ao digital ocorre para resolver os problemas que seriam os do livro. Neste caso, em papel. E este seria basicamente uma materialidade, o papel, o analógico e uma ortopedia. Aquela que na nossa cultura impõe a leitura da esquerda para a direita e a consequente progressão no objeto físico da primeira página até a última, e também a esquerda para mim. É esta progressão ou o seu fundamento temporal e em rigor histórico que Musil deseja bloquear. Ramificando as possibilidades de saturação espacial da história até que ela entre numa historia de hiperligação em loop que faça com que a história, a que ocorreu em 1914, não tenha de facto lugar. Noutra perspectiva, o que Musil deseja fazer é substituir a história, o devir pelo momento e por uma absolutização do presente. Uma questão a que na história dos novos média, Lev Manovitch se dedicou com um particular empenho na forma da teoria da base de dados. A base de dados covoia a possibilidade da narrativa. O excesso de informação impossibilita a produção da narrativa. Quando Walter Fanta nos diz sobre a mais-valia do CD-ROM, e cito agora o original em inglês que prefiro não traduzir. A frase dá a ver toda a metafísica do digital em sede finológica. Convido a notar desde logo que a distinção entre forma essencial e forma acidental é, no mínimo, incidental, para não dizer contingente. Na verdade, o narrador é essencial porque acidental. Esclareço. Todo o trabalho de Musil vai no sentido de multiplicar acidentes e incidentes que sabotem a forma essencial do romance, que não por acaso coincide com aquilo que dele já foi publicado. Musil deseja emaranhar a paisagem do ano de 1913, tal como ela aparece nos dois volumes do seu romance Impossível, ou que deseja tornar impossível. Por isso, o Nachlas, como o próprio Fanta afirma, sobre a edição em CD-ROM, a qual, recordo, se limitava a transcrever os manuscritos, é de uma radical opacidade compositiva. Na passagem à edição digital de 2008, a distinção entre forma essencial e forma acidental, mas, sobretudo, o mecanismo de hipermediação entre ambas, mecanismo ao qual está nitidamente cometido o propósito de tornar o contingente necessário, conseguem transformar essa opacidade constitutiva do Nachlas numa absoluta transparência. Tem ali a frase. Para que tal se consiga, é necessário, é necessário operar sobre a própria constituição dos textos, ou melhor, dos reading textos, uma expressão curiosa. Onde está a constituição, poderia ler-se natureza, gênese, intenção, inscrição autoral, etc. Ou seja, tudo aquilo que precede uma decisão sobre o lugar do texto na obra. Não sei se onde está a reading text, se poderia ler simplesmente textos. Pois parece evidente que o que oferece a mais valida transparência é o texto formatado para a leitura em hipermediação. É quando o texto oferece a mais valida do hyperlink, é quando o usuário recorre ao link que a opacidade se desvanece e o Nachlas se ilumina, oferecendo a verdade irrestrita do arquivo. Como é evidente esta versão pós-histórica da constituição conflitual do Nachlas, porque este espólio é em si o gesto conflitual de quem deseja se sabotar ou, no mínimo, bloquear a obra, ou a progressão da obra, só ilusoriamente o torna transparente, ou não conflitual, já que nenhum sistema de links permite resolver a constituição, usa agora a expressão no sentido de lei fundamental, de uma obra. Na verdade, creio que o que Fanta nos quer dar, por outras vias, é ainda o livro com evidência constitutiva da obra. Ou seja, o livro como ideia. O que mostra como fazer equivaler o livro à materialidade ou à ortopedia é uma versão redutora daquilo. O livro seria aqui, refirmo à versão digital do que Fanta é um dos organizadores, a própria condição de possibilidade de ler um texto elegível. Ou seja, a legibilidade enquanto imperativo ético ante um espólio. E é difícil não aproximar este gesto daquela épica que acompanha a filologia pessoana. De cada vez que um editor nos descreve o seu minucioso e macerado triunfo sobre os gatafúmios da pessoa. Não é? É uma coisa recorrente. Um fragmento dizem-me de nada e há um editor que consegue resolver aquilo. Um investimento, de facto, é extraordinário. E isto porque cada pequenino triunfo de cada um dos grandes filólogos pessoanos relança necessariamente a questão do lugar que esse papelito ocupa no livro a que pessoa supostamente o votaria. Posição reforçada pelo lugar quase transcendental do livro na obra pessoana. Como demonstram as inúmeras listas de projetos do livro no espólio e também do livro de Sossego ainda recentemente tão bem estudadas por Pedro Supolva. Ou seja, em sede digital cada decifração de uma irrelevância pessoana suscita um desejo de hiperligação que podemos descrever nos exatos termos de Fanta mas agora fazendo dele um hiperfilólogo pessoano. Talvez chamado, na minha proposta, Pedrito Menard. Permitam-me, pois, que volte a citar Fanta mas agora Inré Pessoa. Agora, é a mesma citação mas seria de um ensaio chamado The Narlas of the Book of Discorrected. Funciona, não funciona? Embora admita que possa não parecer tenho estado já há algum tempo a tratar da situação específica do livro de Sossego que tem muito a ver com a situação específica do homem sem qualidade. Em ambos os casos a obra é indissociável do Narlas. É difícil dizer em Lusil qual das duas componentes do romance não tem aqui um aspecto problemático não estou muito certo disto. Qual das duas componentes do romance se pode qualificar como arquivo em Lusil? Nós temos em que Boris Grois trata a questão e sob suspeita uma fenomenologia dos médias um grande livro que o Abel recomendou recentemente. Grois situa a economia do novo na relação entre o arquivo e o novo ou seja o espaço o novo seria o espaço profano exterior ao arquivo. A realidade aquilo que ainda não está recolhido no arquivo vai sendo acolhida no arquivo em função dos critérios de relevância deste. O novo isto é aquilo que em cada momento histórico representa a caducidade do real que é diagnosticado em função do que no arquivo é antigo ou inevitavelmente morto. Não vou dizer uma vez esta questão mas espero que discutiu. Esta questão é central tanto em Musil como em Pessoa e mais ainda neste do que naquilo já que existe em pessoa um devir arquivo um devir arquivo que se reforçou espetacularmente com a mais recente geração de filólogos que coincide aliás com o momento em que a arca se desmaterializa ou rematerializa na cópia digital. Podemos aliás dizer que no caso do livro do desassossego as duas edições de referências de Zenit e Pizarro pressupõem um imaginário do arquivo e mais ainda do arquivo digital. É difícil pensar hoje Pessoa sem invocar a meta-pergunta de Boris Grois sobre o suporte ontológico ou mediático do arquivo enquanto garantia da sua duração e estabilidade. Mas onde radica a garantia de que o arquivo vai realmente durar? De onde vem o tempo do arquivo? Como se abastece a economia cultural do tempo de que necessita para o seu funcionamento? A todas estas perguntas subjazem a realidade de uma única. A pergunta pela estabilidade temporal do arquivo. Porém, o arquivo encontra-se hoje sob uma radical suspeita de insegurança e esta suspeita apenas se pode debilitar se se conseguir vislumbrar a condição do meio que suporta o arquivo. A pergunta pode formular-se por o seguinte modo o que sustém o arquivo e o que portém. O que quero dizer para começar é que a evolução da recepção de pessoa ou seja a sua história editorial e pessoa em boa parte é uma história editorial. A minha posição é que não é só uma história editorial. Essa história editorial que é também em boa parte a história dos seus literários em Portugal no século XX e agora no século XXI se pode apresentar e esta seria a grande tese desta minha apresentação que não está longe de ser desenvolvida. Esta é a evolução da pessoa entre nós. A pessoa é igual a uma arca a arca é igual a um arquivo e o arquivo é igual a digital. Portanto, há aqui esta evolução que para mim tem acontecido no caso de pessoa tem de deslizar como estante para a figura do arquivo e a exponenciação cada vez mais. A arca é uma coisa altamente pequena a seguir torna-se uma espécie de tropa ou alegoria do arquivo e a alegoria mais perfeita e vasta do arquivo seria o digital. Esta sobre-determinação de pessoa pelo narras tem tido aliás consequências na natureza da tópica privilegiada em sede teórica na leitura da pessoa. Lembro que naquela que foi talvez a primeira recensão publicada sobre a primeira edição do livro de Associação a de Arnaldo Saray da revista Persona no número 7 de agosto de 82 o recenseador faz o elenco dos problemas teórico-críticos que a obra elenca e que são quatro. Primeiro a questão da autoria é uma questão sempre inevitável no livro de Associação. Segunda a questão da transcrição dos textos no caso da edição da edição Prínceps seguiram ou não a ortografia pessoal? Seguiram a ortografia pessoal? Depois isso tem que variar. Terceira a questão das atribuições dos fragmentos há alguns fragmentos que trazem aquela indícula L do D mas há alguns que não trazem. Portanto a atribuição é sempre um problema. A quarta questão a questão da ordenação dos fragmentos no livro. Creio que o elenco é sagaz e aliás é já licenciável em Jorge de Silva. Assim como é reconhecível na primeira polémica suscitada pela edição do livro nos números 8 e 9 da mesma persona entre Georg Rudolf Linde e Jacinto Prado responsável editorial pela edição de Enquanto em todo o caso o devir arquivo de pessoa fez com que todas as quatro questões fossem subsumindo na última que por seu tom transformou as outras três praticamente em avatares de si mesmas. Ou seja uma questão tão decisiva para pensar o livro como a da autoria foi se tornando aos poucos numa consequência do arquivo. A pergunta de Boris Reuss qual é o suporte submediático do arquivo pergunta que não se confunde com a pergunta pela natureza do suporte do meio já que é antes uma pergunta a um tempo kantiana seria a pergunta pelo a priori do meio e mitziana fucaldiana o que esconde o arquivo o que é nele inacessível à experiência imediata essa pergunta é fundamental para pensarmos hoje a lógica arquivística que domina a nossa experiência da obra de Swan convinha recordar neste ponto uma posição de Grose problemática não são os livros que integram o arquivo mas os textos só que os suportes de signos no arquivo em rigor não pertencem ao arquivo pois permanecem ocultos sob a superfície imediática dos signos nas palavras de Grose que eu transcrevo o signo tapa a visão do suporte do meio que suporta por isso a verdade mediática do signo apenas se mostra quando esse signo é eliminado e retirado possibilitando assim a visão da forma do suporte alcançar a verdade mediática do signo significa suprimir esse signo afastá-lo ou pagá-lo como se fosse sujidade da superfície mediática e depois dito de outra forma enquanto espectadores da superfície mediática esperamos que o meio se converta em mensagem que o suporte se converta em signo qual é pois o suporte submediático do nachlas pessoa esta é verdadeiramente a questão em relação à qual crescem as nossas suspeitas nos termos de Grose e aí